Dá bom dia, perguntar, como vai? Ou simplesmente sorrir? Ações simples que podem mudar o dia de algumas pessoas que vagam pelas ruas. Mas muita gente não sabe fazer isso. Às vezes você pede um bom dia, passa aí. Tem pouco para falar, mas não fala. São vários os motivos de sair de casa. Cada um tem uma história. Eu saí lá da minha baía por causa de uma bituca de cigarro. Uma bituca de cigarro. Porque o meu pai cozinhava no fogão de lenho. Por causa de um cigarro, ele me bateu com um correnhão de máquina. E eu procurei seguir meu destino. Por causa da droga. Por causa da droga. Os de droga, aí... Família, né? A gente não... Como é que fala? Faz tudo errado, né? Pronta com a família e chega uma hora que ninguém aceita mais, né? Alessandra tem 25 anos. Desde os 11 mora nas ruas. Saiu de casa por conta de briga com familiares. Hoje construiu uma nova família. Quando digo família, se estende também aos cachorros adotados por ela. Eles são meus amores. Eles são protegidos por Deus e Nossa Senhora Aparecida. Eles são. Logo no início da conversa, Alessandra me ofereceu um lugar para sentar. Improvisado, mas com direito à almofada. Mesmo na rua, é possível ter educação. Basta dar atenção. Ela conta que desde que está na rua, já foi humilhada várias vezes. Mas isso não tira a alegria e a simpatia. Eu morando na rua, dormindo na beira de uma sarjeira, na beira de uma calçada, entre chuva, sol e muito mais ainda, fome e sede. Eu sou protegido ainda por Deus e Nossa Senhora Aparecida. Para tomar banho, pede ajuda para um e para outro. Dá um jeito. O mesmo é para se alimentar. Quando consegue dinheiro, cuidando do carro, compra alguma coisinha para cozinhar. Kleber é o pai de consideração de Alessandra. Tem 51 anos. Saiu de casa com 13. Assim como Alessandra, Kleber carrega uma simpatia sem tamanho, mesmo com tantas dificuldades enfrentadas na vida. A minha dificuldade que eu passei aí nessa rua foi triste, viu? Eu só não morri ainda porque não chegou a minha hora. Mas mesmo assim, eu sou feliz. Luiz Gustavo tem 35 anos. Ficou 3 anos na rua por conta das drogas. Nesse tempo, adquiriu uma trombose e HIV. Há 11 meses, está em uma casa de apoio em Campo Grande, em recuperação. Eu segui a minha vida, né, cara? E tipo assim, fazer por onde as pessoas que me excluíram, né? Por minha culpa mesmo, né? Mas fazer por onde as pessoas que me excluíram, teve orgulho de mim, né? Mesmo depois de tantos tombos, eles têm sonhos. Alessandra mora hoje neste ponto, em frente à Santa Casa. Com direito a enfeite na porta da residência. Pode ser simples, mas ela tem esperança de um futuro melhor. O que eu espero em Deus é que eu vou ter minha casa. Porque Deus fala desse jeito assim pra mim. Primeiro, pilha minha. Começa do pequeno. Que aí, daqui a pouco você vai chegar no grande. Luiz também carrega no brilho dos olhos a virada que está por vir em sua vida. O tempo que eu fiquei aqui, isso aqui é bem dizer minha família, né? Agora, né? Mas pretendo continuar, tenho uma família minha mesmo, normal. Deus quiser.